Gente, agora é 3 horas da manhã, de segunda pra terça E eu vou confessar pra vocês que eu tô morrendo de fome, então cozinhei dois ovos e vou comer Eu não sei porque que eu tô com insônia, mas eu não resisti e vou comer ovo porque eu tô com fome Sério, meu, não achei que ia sentir tanta fome assim Mas vamos lá, pretendo acordar cedo pra caminhar, e caminhar a final da tarde também Então depois eu filmo a hora que eu acordar Bom dia, gente, acordei agora, agora é 10h40 mais ou menos E agora eu tô pensando, será que eu faço almoço ou faço café? Não sei, não sei porque... Ai, gente, eu fui cochilar ontem, depois que eu cheguei Aí eu cochilei, acordei, fui tomar banho, aí quem diz que o sono vem, né? No fim, comi de madrugada, né? Mas vamos lá, eu vou decidir aqui o que eu vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês Bom, já é quase 11h, eu decidi não fazer almoço agora Porque tá uma chuvinha boa lá fora E eu vou tomar café É o certo? Não é o certo, mas eu não quero pular refeições Então aqui eu tô tomando cappuccino E aqui na minha mão aqui, ó É aquelas bolachinhas integrais que eu comprei ontem Tá? Pois é, eu peguei um pouquinho demais, né? Mas, vamos lá Se eu fizer almoço, depois eu mostro pra vocês Se eu tô descabelada assim, tô Porque eu só escovei os dentes e vim pra acabar Oi gente, agora já é 10 pras 2 Tô aqui fazendo os meus... O que eu não postei no canal ainda Repara na bagunça aqui, porque eu tenho que arrumar E sim, eu gosto de sofrência Tá tocando sofrência Enquanto eu arrumo a casa, eu fico escutando sofrência Agora eu vou fritar um dos meus bifezinhos aqui Dessa vez ficou verde, porque eu botei um temperinho verde a mais E aí... Mas ficou gostosinho, né? Porque eu experimentei ele Agora eu vou fazer um bifezinho desse Botar um brócolis, um tomate e vou almoçar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Terminei o almoço agora Aqui o hambúrguerzinho que eu fiz Tá meio verde, aqui não tá aparecendo não É 2h39 agora E agora eu vou comer, né? E uma bananinha pra sobremesa O café eu vou tomar aqui o cappuccino Aqueles que a gente faz na internet, sabe? Olha como ele tá cremoso Cappuccino Tem açúcar Aqui o biscoitinho Não repara na minha unha, que eu tenho que pintar Biscoitinho integral, tá? Biscoito de fibras E se der fome eu como uma banana Mas não vou comer isso tudo aqui não Vou comer só uns 3 Uns 3 desse aqui eu acho que já tá bom Né, Júnior? Ai meu amor, dá oi pro vlog Esse avô agora ele é muito lindo É E vai ser frio, né? Bem no inverno, juro A gente chega na caminhada E aqui, ó O que a outra oferece pra nós comer? Magonésia ainda Né, safada? Isso Guarda mesmo Guarda mesmo que eu não tô podendo comer Oi gente Fui caminhar Como vocês podem ver aqui do lado Vou botar imagenzinhas aqui Depois da caminhada Deixa eu baixar esse volume aqui Que tão atrapalhando Depois da caminhada Eu fui pra casa da Cris Cris Veneza Minha amiga E lá a gente fez uma jantinha, né? A jantinha dos namorados Tipo assim Eu e ela Ela e eu, né? E daí, pá Comi Comi frango Com car... Ai, eu não sei que nome é aquilo Eu sei que eu tô meio alteradinha Porque eu levei um vinho Então Bebemos um vinho Só nós duas Cheguei agora há pouco Agora já é meia-noite pouca Meia-noite meia Parece E... É isso, gente Eu caguei o pé Né? Botei abaixo Que eu trabalhei até agora E assim, gente É... Eu tava... Eu li alguma coisa hoje ali Vi... Eu li uma reportagem Tava olhando ali na Sky E assim, gente Eu resolvi que vou parar Parar de mostrar Todos os dias aqui No... Nossa Minha cara de bêbada Então O que eu vi Falava sobre os seus planos Tipo Sempre expor os seus planos As suas metas pra todos E que Meu cabelo tá desse jeito Porque eu lavei E ele secou natural Esse é o natural do meu cabelo Voltando Porque Sam ou não Eu sempre faço ramificações Eu converso demais Sobre Expôr os planos Expôr as suas metas Isso Chama muito a atenção De muita gente Sempre vai ter alguém Que não torce por você Eu assim, gente Eu tenho um grande problema De... De autoaceitação Parece? Não parece Ou parece também Não sei, né? Mas Nossa Esse ângulo meu tá horrível Ficar assim que tá menos pior E assim, gente Eu não me dou bem com críticas As pessoas me criticam Eu fico meio chateada Eu fico meio pra baixo E coisa e tal Sobre o que eu li Na reportagem que eu vi É que assim A gente não Ficar expondo Tanto os planos da gente Deixa as coisas acontecerem Fechar um pouco a boca Não falar pros outros O que tá se passando E é isso que eu vou fazer Eu sei que agora Deu enrolada aqui Falei um monte de coisa E talvez você nem vai assistir Esse vídeo até o final Mas se você assistir Então assim, gente Olha Quando você tiver alguma coisa Que está muito boa Que está dando certo Guarde pra você Não espalhe pros outros Não fale pros outros Porque assim, mesmo Você pensando assim Que a pessoa torce por você Ela vai botar um olho Né? Tem pessoas que botam olho grande Sem saber Então assim, cara Quando tu faz as coisas Que ninguém sabe Dá certo Dá certo As coisas vão E vão indo Vão indo Vai passando meses E o trem Tá dando certo E daí quando você Expõe pra alguém Abre pra alguém A gente é assim A gente Quando tá muito feliz A gente quer Botar pra fora Quer contar pra alguém Quer Dividir a felicidade Achando que aquela pessoa Também possa ficar feliz Com você Sobre isso Muitas vezes a pessoa Tem inveja Né? As pessoas não Não ficam felizes por você Fica pensando assim Nossa, ela tá emagrecendo Hum Que bom Mas tipo assim Aff Tinha que ficar gorda Eu não consegui emagrecer Então ela tem que ficar gorda também E não só nessa parte De De estética Né? Mas emocional também Que acontece muito De a gente ficar abrindo demais A vida pessoal da gente Pra muitas pessoas E O que ninguém sabe Ninguém Estraga Isso é a coisa mais certa Do mundo, tá? Por experiência própria Então é isso, gente Eu vou parar de Mostrar pra vocês O que tá acontecendo Na minha dieta E coisa e tal Talvez eu mostre alguma coisa Lá no Instagram Tá? Porque Querendo ou não Às vezes eu posto alguma coisa lá Então eu vou deixar Meu Instagram aqui embaixo Se você quiser seguir por lá E acompanhar Né? Ver como é que tá Aqui tem dia que eu acordo Muito feliz E tipo Hoje, sabe? Hoje eu acordei muito feliz E postei ali Eu dançando E tal Algumas pessoas falaram assim Nossa, como tu é afinada Porque eu canto Eu canto mesmo, né? Mas é isso, gente Espero que vocês Não fiquem tão chateados Mas se bem que não tem Tanta pessoa aqui Seguindo, né? Olhando os meus vídeos Então é isso Eu vou voltar Depois mostrando Meu resultado melhor Porque Eu vou continuar fazendo Sim Só não vou ficar Expondo todo dia Então é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau